Sei o que esse Mediterrâneo tem, é mágico. Seis amigos, 40 dias a bordo e um veleiro turmo. Um veleiro com quatro velas içadas daquele tamanho que é realmente impressionante. Pra mim é uma imagem de cinema. Explore novas culturas através dessa jornada entre passado e presente. Ventos do Mediterrâneo, estreia dia 22, às 10 da noite, no OV. Quando eu penso em sociedade, eu penso que a gente é um grande quebra-cabeça, em que cada pessoa envolvida nesse quebra-cabeça tem um espaço único e exclusivo pra ser preenchido. Cada um tem uma função específica pra realizar. Como mulher, o que desejo para as mulheres é que elas reconheçam, todas elas reconheçam o poder interno bruto. O potencial que elas têm de sonhar e de realizar. Que não permitam que nada, nem ninguém as limitem. Eles são a próxima geração. Brasilian Storm, nova temporada, toda sexta, às 9 da noite, no OV. Originais Off Dogs, toda sexta, às 8 da noite, no OV. Caminhos do Vento, hoje, às 9 da noite, no OV. Seleção Off. Todo domingo, a partir das 2 da tarde, no OV. Agora no OV. Epic Trails. Agora, Off Films. Agora no OV. Missão Antártida. A gente tem 40 dias a bordo do vileiro. A gente tem 40 dias a bordo do vileiro.